Eu fui uma menina, uma criança, criada no sincretismo. Minha mãe era um bandista, a minha mãe tinha um terreiro e tudo mais. Depois, quase no final da vida dela, ela já tinha feito outras opções, mas nós fomos assim criados. E nós aprendemos a ter o respeito pelas religiões de matriz africana, respeitar as pessoas. Você pode nem comungar com a fé, com a mesma fé, mas você não ter o respeito daquela pessoa, você invadir o sagrado do outro, isso é uma coisa tremenda. Então, eu tenho até hoje as mulheres de Axé, que sabem que eu sou evangélica, me respeitam e sabem que eu vou defender essa liberdade religiosa para todas as religiões, que eu não vou de forma nenhuma deixar de me manifestar quando violências são acometidas nos terreiros e, principalmente, com elas, com as mulheres. E você vai observando, quando tem qualquer uma violência assim com o povo de Axé, vai lá. Não é um babá lorixá, é uma yalorixá que está lá. Então, a gente sabe, conhece isso e, depois, a gente convive com outras religiosidades. Ninguém é só evangélico ou só católico ou só canobrecista. As pessoas têm... Às vezes, nós nos deparamos com pessoas fazendo coisas incríveis, fantásticas, entendendo, a partir da fé dele naquilo que ele tem como concepção espiritual. Então, a gente tem que ter essa convidência. Essa intolerância não leva a lugar nenhum. Então, o meu trabalho tem sido esse, trabalhando dentro da realidade brasileira, reconhecendo... E o presidente Lula e a presidenta Dilma, todos eles foram muito respeitosos, tendo uma aproximação com os evangélicos, com os de terreiro, com os católicos, com todas as religiosidades. Nós, de forma nenhuma, deixamos de cumprir a Constituição, porque a Constituição garante a liberdade de culto religioso. Então, nós temos que respeitar essa coisa.